Planeta MMA Maravilha, vamos ver o que aconteceu Será que é a híbrida? Mas vamos bater um papo Robertão, ao vivo, eu e a Cle E a Cle hoje no estúdio, tá difícil É Cris Minha mãe também troca Maravilha, Robertão Seja bem-vindo, cara, uma semana De celebração pro MMA brasileiro Depois do evento em Jaraguá, não é mesmo? Pô, cara, que evento bacana Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes A Cle, Paiva Boa noite, prazer ter Tá falando com vocês aí Então, cara, o evento de sábado passado Foi um evento muito bacana, Tiago Apesar de não ter sido um dos melhores eventos Aqueles eventos que tiram a gente Do sofá e colocam a gente de pé Mas foi um evento bacana porque A gente viu lá uma passarela De brasileiros e muita gente Que a gente conhece, que a gente acompanha Desde o TUF e quando acontece isso A nossa empatia fica maior E a gente fica mais ligado nas lutas E agora, cara, o Chris Edmund Tá perdido, né? Porque mais do que Nunca ele tá rodeado ali de brasileiros Primeiro que ele vai pegar o Belfort E depois vem Machida Que se apresentou muito bem Apesar de estar com um jogo um pouco burocrático Mas fez um jogo corretíssimo com aquele Musashi Que ele parece que tá Em qualquer outro lugar Menos dentro do octógono, né? Porque o cara, assim, totalmente Zen, né? É muito tranquilo Me impressionou isso também Aliás, você tocou num ponto Que tava aqui engatilhado pra Cle Perguntar pra você, né? Por que que o Lioto não se solta, meu? Que raiva A gente sabe que ele tá levando os rounds Mas não agrada o público Ele fica esperando E esses dias eu tava assistindo A luta contra o Phil Davis E me lembrou muito Eu falei, vai chegar uma hora Que esse Musashi vai começar a derrubar Vai começar a roubar ponto Felizmente não aconteceu Mas o Lioto eu esperava que fosse Ufa, agora melhorou, hein? Então eu esperava mais dele Contra o Musashi Em termos de agressividade Justamente por estar no Brasil Você também, Roberto? Então, a gente gosta, né, cara Do Lioto, desse estilo dele E ele joga O jogo do Lioto é um jogo de contra-ataque Então se o... E o que que aconteceu no começo Quando o Lioto começou a dar show E todo mundo se rendeu O jogo do Lioto É porque ninguém conhecia, né? Esse estilo dele de contra-ataque E partia pra cima, Thiago E aí que ele finalizava as lutas, né? Então o pessoal não tinha essa noção De que partir pra cima Era um mau negócio de qualquer jeito Assim, partir de qualquer forma E aconteciam os nocautos Algumas finalizações que ele fez Agora não, agora o jogo dele É um jogo estudado O pessoal não vai pra cima, né? É um jogo extremamente difícil De ser decifrado Ele tem especialistas, assim Que já treinaram Alguns caras que treinaram com o Lioto Fala que ele tem Uma forma meio inconsciente De uma área ali Que ele enxerga invisivelmente Que se o cara entrar ali É a hora de ele atacar E quando não entra Fica aquele jogo De ele ficar correndo pra lá e pra cá Soltando o soco Saindo e voltando Mas É MMA, né, cara? E a técnica dele prevaleceu Agora o impressionante, cara É que ninguém consegue achar ele, né? É que os caras vão pra cima Dão um soco no ar O único que conseguiu acertar Foi o Shogun e o John Jones E o John Jones É E assim, tem que tirar o chapéu pro cara Maravilha É um atleta de alto nível E que vai dar trabalho, sim Eu acredito que vai pegar o próximo aí O Dana Acho que já confirmou isso Vai pegar o vencedor de Belfort E o Chris Weidman E qualquer um dos dois que vier pra cima do Lioto É um jogo complicado Tá bom, tá bom, muito bom Agora, quem convenceu Apesar de levar na decisão Foi o Jacaré Tentou buscar a finalização Contra aquele francês lá O cara é um monstro, meu Gigante E olha, não é só um monstro, né? O cara vinha invicto aí De sete, oito lutas Treina com casca grossa O Jorge Campierre tava ali Então ele defendeu bem Essa questão de quedas, né? Que é o forte deles Mostrou que ele tá bem preparado E, ah, mas o Jacaré Também não mostrou tudo aquilo E todo mundo achou que ele ia lá Arrebentar É que ele pegou um cara de alto nível É, eu gostei da luta do Jacaré Mais do que da do Lioto Em termos de proatividade do Jacaré Eu vou pegar, vou pegar É que o cara ali é muito grande, né? E é assim Quanto mais, cara Você pega lutadores de alto nível Mais a luta fica parelha, entendeu? A não ser que seja um fenômeno da vida Que, assim, tá muito acima da média Ou aconteça algum fato Extraordinário de alguém errar Né? E tomar o nocaute Mas lutas de lutadores de nível alto É assim É até meio complicado De você analisar Em termos de Ah, foi lutão ou não foi Tá certo Roberto, a gente tá com o sinal um pouco É ruim aqui no transmissor da rádio Até peço desculpa pro nosso ouvinte Com esse chiado aí que não para Então pra gente encerrar Agradecendo sua participação A gente pode até antecipar Na semana que vem Pra falar um pouco mais de Jaraguá Falar do evento desse final de semana Tem evento de novo, né? O UFC Toda semana Graças a Deus, né? Então, pros fãs É muito bacana Agora o próximo sábado Vai ter uma luta Dentre a Rose Que é uma Uma casca grossíssima, né? Vai pegar o McMahon Eu acredito assim Ela dificilmente tem alguém Que vai bater nela hoje no UFC Que não seja a Cris Borg Que não tá no UFC Cris Borg não aceitou Entrar no UFC Com condições contratuais Hoje a A Rose Ela 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 meio prevalece Ela Não tem Acho que ninguém Que possa bater nela Mas tem algumas lutas Bem rapidamente Cara, o Comier Vai lutar É um cara duríssimo Duríssimo mesmo Né? A gente tem o McDonald's Que é um cara talentoso Que vai pegar o Demi Amai Então essas duas lutas Já vale a pena assistir O UFC desse sábado Então você que gosta Aí do MMA O UFC de sábado Tá caprichadíssimo Algumas lutas bacanas Com o Demi Amai Lutando Tem um outro brasileiro O Assunção Que é muito bom Vai pegar o Munhoz Então é um evento Que promete Maravilha Maravilha Muito bom Roberto Vamos marcar pra terça-feira Vamos deixar certo Já terça-feira Você retornando aqui? Show de bola, Thiago Tamo junto E terça a gente Fala um pouco mais Desse evento Que vai acontecer sábado E de algumas novidades bacanas Que tá acontecendo Aí no mundo do MMA Maravilha Separado já Desde já Pelo Roberto Freitas Um especialista em MMA Na arte suave Também no Jiu Jitsu Os pra você Viu Roberto? Grande abraço Tiago Grande abraço A todos Luizinho A Paiva Um abraço aí Pra todos os ouvintes Outro Valeu Muito bom Muito bom Agora 11 horas e 15 minutos A gente vai pra um som Na volta A gente vai saber Saber mais sobre o processo Produtivo do café Hoje eu tô cre... Tá como... É um trava-língua É cre... Tá duro Vamos lá Vamos de música Ipanema Na noite